Olá, pessoas! Eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você querendo ou não? Isso é mais um vídeo de react. Então, nós vamos ver o vídeo desse canal. Qual é esse vídeo? Compilados, né? Vamos usar o memes. Vamos usar o vídeo. Compilados. Tem que ser um vídeo. Tente não rir. Tente não rir. Não pode rir. Tentou? Tentou? Tente não rir. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que está indo? O que está indo? Nossa! Ué, gente! Deus, olha como inteligente eu sou. Nossa! Que porradão no meio da boca! Que porradão no meio da boca! É o brabo da puta! Porra! Ai, mano! Meu Deus! Tadinho! Ai, mano! Ele está pulando suas mãos com a santa. Ele está pulando suas mãos com a santa. Ele está pulando suas mãos com a santa. Uno, dois, três. F*** Não, não, não. Hum... É, né? Poxa! 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 Tinha um tom, pô! Tinha um tom, pô! Ah, tinha um tom, mas não menos parecido com isso, você lembra? Se ficar pequena, claro. Muito bom! Ah, eu vou! Meu Deus, Chelsea, oh meu Deus, você tem... Olha essa parte! Oh, foi o game? O celular! Meu Deus! Agora o bota? Tchau! 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 This can't be my life bro Really? You can't put air in a car like this Oh shit Get in your car dude Get in your car I'm in my car That's very good Can you Look at that I love you 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 Oh 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 There's a stone there Oh my god Happy birthday to you You know O cara, eu acho que ele tava apontando, ele tava apontando, mostrando o negócio, ó. Essa é a mão dele. Ah, isso foi... Ah, deu pra segurar um pouco. Mas você limpa com a coisa. Bom, Jameson, cadê? É pra você. Essa é a gente pra... Se gostou desse like, compartilhe todas as minhas redes sociais. Fogo na salinha, compartilhe todos os canais. Um abraço. Beijinho. Valeu. De copo cheio eu cheguei pra virar. Um filme na cena só pra relaxar. Visendo na night eu sou o curina. Fiei a ponta só pra desenhar. Escrevendo uma música eu sou tipo um band. Speed flow eu sou uma relaxante. Ajeitando a barriga tipo um anjante. Não sou o bem bem, mas eu não aprendi.